Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de Aline Rodrigues, gente, pois é, na reta final da gestação de Zaya ontem ela meio que fez um desabafo, né gente, porque aquilo nem tudo são flores por mais que ela seja uma mãe, entre aspas, guerreira, entre aspas, gente, eu vou explicar novamente, tá ela tem vários filhos, ela cuida deles e isso não é mais que obrigação dela, gente e também dos pais, é óbvio, né, uma pessoa não faz filhos sozinha, não é mesmo mas ela não é guerreira por este fato, né gente, vamos colocar aí os pingos nos is, né pra mim, uma mãe guerreira é aquela que levanta cedo, tem um trabalho de CLT tem que pagar alguém pra ficar com os filhos ou precisa deixá-los na escola levantar às 5 horas da manhã e por aí vai, gente, ela só faz mesmo a obrigação dela e ninguém é guerreiro por fazer a sua obrigação afinal de contas, filhos não pedem para vir ao mundo, né gente se você colocou, o mínimo que você faz é cuidar mas falando do desabafo que ela fez ontem, gente ela disse que lá na casa dela tudo depende dela e por que ela falou sobre isso? ela disse o seguinte, né, que essa gestação está muito diferente das outras, né ela está se sentindo muito cansada segundo ela, não consegue recarregar as próprias energias, né a bateria dela está pouca e tudo depende dela o que ela quer dizer com isso, né gente? que se ela ficar aí, né, ruim, cabisbaixa né, se a saúde não estiver boa, como é que vai andar a casa dela? nisso eu concordo, né gente, afinal de contas aparentemente ela não tem companheiro ela mora sozinha com os filhos e depende sim, né, aí da saúde dela estar bem principalmente aí no final da gestação ela poder cuidar dos filhos e principalmente da pérola, gente que é muito novinha tem um ano e pouquinho, né e aí ela falou sobre isso, gente que ela, né, não está conseguindo recarregar as baterias a energia dela, né, já que ela é muito nos 220 mas que ela está sentindo que já tem uns 4 ou 5 dias que ela não está se sentindo bem se sentindo disposta para fazer as coisas, né e lembrando, tem toda aquela preparação, né gente para a chegada da criança, né arrumação de quarto lavar roupa, passar aquilo tudo, né gente também tem aquele outro lado já que ela, né, tem um canal ela vive disso ela também pode contratar uma pessoa para fazer os serviços de casa e ela fica somente ali com a chegada da Zaya, né gente digo assim, cuidar do enxoval cuidar dela mesma tirar um tempo para descansar ela pode fazer isso, gente pode paga uma pessoa ali, sei lá, duas vezes na semana para vir na casa dela fazer aquela faxina e deixar que o resto a Júlia cuida, né porque a Júlia realmente cuida muito, né gente ela realmente não cuida mal das coisas a menina sabe fazer uma comida e já que elas já estão acostumadas, né a dividir os trabalhos domésticos ali a Júlia faz muita coisa não vai mudar de novo a menina continuar fazendo, né gente vamos falar a verdade, né então é aquilo são escolhas, gente escolhas, né ela escolheu, né é aí ter um número grande de filhos escolheu, quem sabe também não ter um companheiro, né dentro de casa para dividir ali, né gente o dia a dia que não é leve, né não é leve tem muita coisa para se fazer foi escolhas, gente é aquilo, escolhas, né e na hora de fazer escolhas a gente tem que tomar muito, muito cuidado porque algumas escolhas é, gente não tem como voltar atrás mas não mas eu quero saber, é claro a opinião de vocês deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo